Procuro amigo dos corações E em noite vou até o fim O meu rosto forte sol queimou Meu cabelo orgulho já molhou Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro amigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Vou batendo até alguém abrir Não descanso, o amor me faz seguir É feliz que não ouve a minha voz E abre a porta, entro bem veloz Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro amigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Junto à mesa vou sentar depois E faremos refeição nós dois Sentirá seu coração arder E esta chama tenho que acender Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro amigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Aqui dentro o amor nos entretém E lá fora o dia eterno vem Finalmente nós seremos um E teremos tudo em comum Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro amigo nos corações Procuro abrigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição